Olá e comeceiros, hoje é o oitavo dia do nosso projeto Zero a Mercado Líder em 30 dias. Nesse vídeo eu vou passar para vocês detalhadamente todas as estratégias de EDITS que eu estou fazendo para perseguir esse desafio e esse objetivo nosso de ser Mercado Líder em apenas 30 dias. No dia 6, o vídeo anterior, eu mostrei para vocês ativando o termômetro de tudo e vou mostrar o que já mudou de lá para cá. As coisas estão avançando e vocês vão ver umas 3, 4 estratégias diferentes de EDITS que eu estou aplicando para conseguir os resultados que eu estou conseguindo. Antes disso, galera, quero deixar um recado aqui que no dia 22 de setembro, agora de 2023, se você estiver assistindo depois já passou, eu vou estar lá no Sorolendes, um evento que a gente está organizando em Sorocaba, só com a galera raiz do e-commerce, só vendedor de verdade, conteúdo de primeiríssima. Tem ingresso para quem não puder ir presencialmente, também tem ingresso online que nós estamos fazendo só por R$99, você pode assistir ao vivo online e também vai ter acesso depois gravado para quem não conseguir assistir no dia, na sexta-feira, dia 22. E também quem puder ir presencial, inclusive a gente tem o acesso VIP que você vai poder estar junto conosco durante 3 dias, na quinta-noite, na sexta, que é o evento principal e também no sábado vai ter um churrasco para a gente work, eu e os palestrantes, vai ser bem legal. Vou deixar tudo aí na descrição e no finalzinho desse vídeo eu vou mostrar um pouco mais para quem não estiver interessado não ficar aqui perdendo muito tempo. Beleza, galera? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace e lojas virtuais, não deixa de se inscrever no nosso canal e clica no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Roda a vinhetinha e bora para o conteúdo desse vídeo que está muito caprichado para vocês. Então, pessoal, estou aqui na nossa nova conta do projeto. Vejam que aqui nos últimos sete dias nós fizemos 19 vendas e faturamos R$2.325. Se eu mudar aqui para os últimos 30 dias, vai ser a mesma coisa que foi tudo feito nos últimos sete dias. Qual foi a estratégia primeira que eu usei aqui, pessoal? Como eu já expliquei nos outros vídeos dessa saga, eu enviei todos os meus produtos com o mesmo valor que eu vendo na conta principal para anúncios Platinum. Então, para anúncios Platinum, que é aquela comissão maior, eu mandei todos os produtos com esse valor. Nessa conta aqui, além de eu colocar todos eles em clássico, ou seja, a comissão é 5% mais barata, nesse momento eu estou usando ela no CPF ainda. Vou migrar para o CNPJ, que a gente nem abriu ainda, nós estamos alugando a sala para abrir o CNPJ. Então, eu estou aproveitando que eu estou no CPF ainda e estou mandando tudo sem nota, galera. Não faço esse caso, mas é o que é. Para começar, dá para fazer para as primeiras vindas. Então, com isso, se você somar os 5% que eu tenho de diferença no preço mais em torno de 8% que eu estou pagando de simples, vai dar uma diferença de 13%. E esses 13% eu estou usando justamente para poder vender mais barato aqui. Como? Eu apliquei 10% de desconto em todos os produtos direto na central de promoções. Então, todos os produtos estão na central de promoções com 10%. E os outros 3% é mais ou menos o que eu quero gastar em ads, que é o que eu vou mostrar principalmente aqui nesse vídeo. Então, vamos aqui nos anúncios para vocês verem e na central de promoções. Vocês vão ver que eu criei uma central de promoção geral 10%. Está vendo que ela vai de 11 de setembro a 11 de outubro e coloquei simplesmente todos os produtos dentro. Então, todos os meus produtos estão aí na campanha com 10% de desconto. E o resto eu vou investir em ads, para eu manter a mesma margem que eu tenho lá na outra conta, conforme eu expliquei para vocês. E agora, vamos ver então o tema principal desse vídeo aqui, que é quais estratégias de ads que eu estou fazendo. Primeiro, não assustem com esse número aqui, galera. Porque é de assustar mesmo. Sempre que a gente começa, quando a gente começa com muita campanha, o seu arco vai lá para cima. E a tendência, vocês vão ver aqui nos próximos vídeos desses 30 dias, que esse arco vai cair, vai cair, vai cair. E eu quero chegar no máximo a 3% em 30 dias. Então, por enquanto, a gente só fez duas vendas por publicidade, daquelas 19 que eu mostrei ali para vocês, que a gente já fez. Porque, na verdade, eu comecei a fazer publicidade de verdade ontem. Por quê? Olha o tanto de campanhas que eu já criei aqui. Eu vou mostrar em detalhe as lógicas de cada uma delas para vocês. No vídeo anterior, nós criamos a campanha automática do Mercado Livre. Essa campanha aqui, que já consumiu um terço do que eu gastei, foi nessa campanha. Um terço não, quase a metade. Metade, né? 2, 3, 8, praticamente a metade. E essa campanha ficou horrível, tá? E eu fui criando as outras campanhas e tirando os produtos dessas. Vou mostrá-las para vocês. Por que ela não funcionou, galera? Por quê? Primeiro, produto demais na mesma campanha. E o que acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente coloca produtos de ticket diferente, para que ele consiga atingir a nossa meta de arcos, que é uma meta baixa, ele começa a mostrar só produto de ticket alto. Então, eu fiz um filtro aqui para mostrar os mais cliques. Vocês vão ver que é só produto de ticket alto. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem os valores. 1.500, 600, 300, 300, 200. Então, ele praticamente mostrou só produtos de ticket alto. E o que é que rola? Eu tenho marcas que eu não tenho competitividade. Na verdade, tem uma marca que eu não tenho preço competitivo, que é essa aqui, Vesco. Então, tudo que é da Vesco, eu estou tirando. Eu não vou fazer ads dele, que eu vou desperdiçar dinheiro, porque eu sei que eu não tenho preço. Então, eu já tirei um tanto aqui. Eu estou até tirando um pouco mais. Essa inversora de solda aqui também não tem preço. Essa marca aqui da Vesco. Nada da Vesco eu tenho preço. Então, a primeira coisa que eu fiz foi inativar tudo que eu não tenho preço, que não vale a pena fazer ads, que eu vou jogar dinheiro fora. Está vendo? São várias que eu estou aqui inativando. Principalmente, basicamente, são essas da Vesco aqui. Vocês vão ver que eu inativei tudo. E aí, o seguinte, galera. As outras, eu estou aos poucos aqui, ainda não acabei, jogando ela para novas campanhas, que são as campanhas que eu vou mostrar. A ideia é que eu acabe com essa campanha aqui. Ela não vai existir. Ela só está ativa ainda, porque ainda tem produtos aqui que estão nela. Está vendo? Todos que estão aqui, normal, vamos dizer assim, preto, escuro, assim, é porque ainda está nela. Os que estão aqui desmarcados estão inativas. Os que estão cinza, está vendo que está movido? É porque eu movi para outra campanha. Vocês vão ver que tem muita coisa cinza aqui. Vamos pegar aqui uma outra página para vocês verem melhor. Tem bastante coisa que eu já movi, mas tem coisa ainda que eu não movi. E aí, o seguinte, vamos voltar aqui. Então, a primeira estratégia que eu estou testando aqui. Criar campanhas separadas para produtos. Então, até mostrei esse aqui, a gente fez junto na última. E eu comecei a fazer campanhas separadas por produto, mas, às vezes, por produtos similares também. Igual, por exemplo, essa aqui, alicate hidráulico. Veja que aqui eu joguei quatro produtos nessa campanha aqui. São quatro produtos de ticket médio alto, entre 300 e 400 reais, praticamente mil reais. São produtos afins. E eu joguei o quatro na mesma campanha. Para evitar fazer campanha demais também. Imagina fazer 1.500 campanhas. Até para controlar é difícil. Então, aqui eu juntei produtos de ticket alto, eu no mesmo nicho, e criei essa campanha aqui. Vamos pegar mais exemplos aqui. Por exemplo, acessórios para retífica de 20 a 40. Então, eu criei uma campanha com 10 anúncios, que são todos acessórios para retífica, entre 20 e 40 reais de ticket. Está vendo? Tem um monte um pouquinho a mais aqui, mas de ticket baixo. Está vendo? Tudo abaixo de 60 reais. Está aí só acessórios para retífica. Juntei eles numa campanha só. Criei uma só de corrediça, só de dobradiça, que é uma coisa que eu tenho muito, que eu faço muito kit. Então, eu tenho um produto que é baratinho, unitário. Mas a galera compra de 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Então, como são muito kits, está vendo? Eu juntei tudo numa campanha só. Teve alguns que entraram aqui, mas eu joguei para outra campanha. Por isso que está movido aqui. Porque eu estou organizando as campanhas, né, galera? Então, está. A primeira estratégia que eu fiz foi essa. É campanhas separadas para produtos individuais ou produtos que sejam afins. Por exemplo, eu tenho essa capadeira aqui, com o negócio de arrancar bago de boi. Ele não tem nada afim. Então, eu criei uma só para ela. Aí, eu fui criando um produto que eu estou com um preço legal que eu quero vender e está meio fraco. Criei ela sozinha também. Um produto de ticket médio-alto eu criei sozinha também. Aí, por exemplo, criei gabaritos de ticket alto. São produtos... Estão todos gabaritos e todos de ticket alto. Não para de mostrar. Não é possível. Está tudo produto aí. 500, acima de 400 reais. Tem um pouquinho menor aqui. Mas eu juntei tudo isso aqui em uma. O ideal é, cara, você tem uma campanha com no máximo 10, 20... A não ser que você vai fazer a outra técnica que eu estou testando aqui também. Eu fiz um vídeo, galera, vou até deixar na descrição sobre a tática que eu criei do Brasileirão. Qual que era a ideia? Eu juntar muitos para quem quer identificar os produtos e não quer ter muitos SKUs e tudo. você cria uma campanha com todos os produtos e vai classificando elas. Só que nesse vídeo que eu fiz, eu acho que eu... Acho não. Com certeza eu fiz duas coisas que eu acho que foram erradas, equivocadas, que agora eu acho que vai ficar melhor. Primeiro que eu coloquei todos os produtos na série D. Eu falei assim, a partir de que eles for vendendo, eu vou reclassificando eles para a série C, série B, série A, etc. Então, criar tipo uma curva ABC ali. Só que isso não é uma coisa muito legal porque você vai estar mudando da campanha um produto que está dando certo. Então, eu inverti. Agora, todo mundo é a série A e o que for dando resultado continua na série A e o que não for dando, eu vou jogando para as outras séries. Série B, série C e série D. Só que aí, o outro erro que eu cometi foi o seguinte. Eu juntei muitos produtos de ticket diferente. E aí, basicamente, ele estava mostrando ticket alto igual eu mostrei para vocês. Então, agora eu separei. Então, olha só o que eu fiz aqui. Então, eu fiz série A de produtos de 0 a 100 reais. E aí, para não ficar muito produto demais, eu coloquei uma quantidade menor em cada um. Então, esse aqui está com 170. Esse aqui está com 148. Esse aqui está com 93. Aí, eu criei série A. Aí, eu criei três dessa série A. Está vendo? Porque eu fui separando. Agora, série A de 100 a 200. Aí, eu fui criando mais. Série A de 200 a 350. Série A de 350 para frente. Então, eu criei essas campanhas aqui do Brasileirão. A partir do momento que os produtos não estiverem sendo exibidos, os que não estiverem sendo exibidos, eu jogo ele para a série B. Os que não estiverem dando resultado, ou seja, está consumindo muito e não está vendendo, eu vou tirando eles da campanha, igual eu tirei os da Vesco que eu mostrei ali para vocês. Então, aqui. Esses de Brasileirão, todos eu joguei 3%. Alguns que eu tenho um pouquinho mais de margem, igual esse produto aqui, eu joguei 5%. Outros 4%, depende da margem que eu tenho no produto. O máximo que eu pus aqui, esse aqui que eu tenho uma margem muito boa, eu pus 6%. Eu acho que o maior que eu pus foi 6%. Só a retabilidade, galera. Só a retabilidade que eu já acho caro. Ah, não. Teve um aqui que eu criei com 7%. E a partir de agora, como é que é? Primeiro, eu vou acabar de organizar. Eu vou matar o que sobrou ainda naquela campanha aberta que o Mercado Livre criou para mim. Essa campanha aqui tem 542 anúncios. Então, eu vou distribuir eles ou em campanhas individuais, igual eu estou fazendo aqui, ou campanhas de produtos parecidos, igual essas duas, ou então as campanhas aqui do Brasileirão, que são essas últimas aqui. As Série A, tararau, tararau, tararau. Eu vou mostrar isso tudo para vocês e nós vamos evoluindo junto. Depois eu vou mostrar como que eu tiro da Série A e ponho para a Série B. Agora, a questão é rodar. Então, o único ajuste que eu vou fazer nesse momento é o seguinte. Porque a gente precisa de um tempo para a campanha rodar para a gente ficar mexendo. Então, a ideia é você mexer o mínimo possível. Então, o que eu vou mexer ainda? É tirar, igual eu falei, esses anúncios que estão tudo misturado aqui naquela campanha do Mercado Livre e organizar eles do jeito que eu tenho feito nos outros. e produtos que estiverem gastando muito e não dando retorno, eu vou tirar também aqui. Vou inativar, na verdade. Vou deixar eles sem campanhas. Porque aqui, como eu fiz o trem massa, botou um tanto de produto que eu não queria colocar. Principalmente aqueles da VES, que são produtos que eu não tenho preço. Para vender, eu vou ter que gastar muito e não vale a pena. E eu posso fazer isso aqui, em vez de fazer aqui na aba de campanhas, na aba de anúncios, que ele mostra todos os anúncios, todas as campanhas. Então, como que normalmente eu faço? Eu faço uma busca pelos que tem mais cliques e vou ver no que Chrome está me dando retorno. Está vendo? Tipo esses aqui que eu já tirei, os da Vesco. Está vendo? Tudo que for Vesco aqui, eu vou tirar. Não tem preço de nada. Eu só comprei esses produtos, galera, porque eu quero montar a loja virtual. Eu estava sem ferramenta elétrica de uma marca mais conhecidinha. Porque eu não consegui preço, senão eu não compraria. Só para vocês entenderem aí. Beleza, galera? E aqui, eu vou ver. Esse aqui, por exemplo, gastou demais e não vendeu. Esse aqui, por exemplo, já gastou 30 reais e não vendeu. Mas esse é um produto de ticket alto. Então, eu posso deixar ele gastar mais e acompanhar. É um produto que eu sei que está com a margem boa. Está com a margem boa. Está com o preço de venda bom. E ele fatalmente vai vender. Então, você tem que ter essa maldade. Ô, Volney, eu estou gravando. Deixa eu só terminar a gravação. Está no final aqui. A gente vai fazer uma call aí, pode ser? Galera, para variar, meu telefone tocou aqui. Eu não posso deixar o telefone ligado. E eu perdi o raciocínio aqui. Mas era uma coisa urgente. Eu precisei de atender. Deixa eu lembrar aqui onde eu estava. Eu acho que eu estava falando do kit gabarito, né? Que apesar de que já gastou muito, eu tenho que esperar um pouco, galera. Então, eu tenho que ter um pouco de paciência. Na hora que você entra aqui e vê o número desse kit, você fica assustado. Mas a gente tem que deixar rodar para a gente tomar uma decisão correta. A gente tem que ter dados estatísticos, volume de dados, para que a gente possa tomar uma decisão correta e não trocar os pés pelas mãos. Então, eu vou deixar aqui rodando. Então, só vou fazer isso que eu falei. Tirar produtos que eu sei que eu não tenho preço e que está consumindo muito e não está vendendo. E organizar os que ainda estão nas outras campanhas. Aqui ele mostra quais campanhas cada um estão, está vendo? Então, os que estiverem na campanha Mercado Livre e não estiverem inativos igual a esse, que esses vão ficar inativos mesmo, eu vou jogando para as outras, tá, galera? E aí, nós vamos acompanhar tudo junto aí. Beleza, pessoal? Aproveitar, então, para mostrar aqui para vocês sobre o Soro Alende. O evento que a gente está fazendo é 22 de setembro. Tem três tipos de ingresso. Quem vai estar lá? Igor Savoy, Gabriel Valle, eu, Bruno Miranda, Ciro Hashimoto, Claudio Dias, Márcio Marques, Gustavo Lucas, Gabriela Soares, Volney, Lucas Schwarzenegger. Grande elenco aí, galera. Vou deixar o link para vocês verem aí, tá? A gente tem o lote VIP que dá direito a estar com a gente na quinta-feira, num happy hour, e também há um churrasco aí com os palestrantes no sábado, dia 23. Temos aqui o primeiro lote, 599, que além do evento no dia 22, dá acesso ao happy hour no dia 21. E para quem não puder estar lá pessoalmente com a gente, a gente tem o Online Pass que está na promoção agora só por 99,99. Sem pilas aí, o conteúdo vai ficar gravado, então quem não puder assistir sexta ao vivo, pode assistir depois com calma. Beleza? E é isso. Espero vocês ou no Online Pass, ou de preferência, para a gente poder conversar bastante lá, trocar bastante experiência, no evento presencial lá em Sorocaba, em São Paulo. Tamo junto, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.